Olá, eu sou Antônio Martins, editor do Outras Palavras, e esse é o Outro Olhar, o nosso programa de análise sobre a conjuntura brasileira e internacional. Estamos hoje num novo cenário. Mudamos há três dias para o Instituto Polis, uma organização ligada à luta pela reforma urbana no centro de São Paulo. Desculpe pelo eventual barulho, estamos improvisando ainda, mas nesse espaço será possível reunir outras equipes de jornalismo independente e realizar também encontros presenciais. Uma velha proposta que nós temos no programa de hoje é a teoria monetária moderna. Você talvez tenha ouvido falar nisso, há grupos na internet a respeito, o jornal Valor fez há pouco tempo um debate sobre esse tema, mas é preciso discutir mais profundamente as implicações políticas. Ela nos ajuda a compreender o enorme esforço de renovação e de atualização teórica, prática e política que é preciso fazer na esquerda brasileira. Nós vamos dar continuidade ao nosso esforço para trazer informações sobre novas teorias e novas práticas que estão surgindo na esquerda, em várias partes do mundo, no ocidente, mas também na Ásia, e que têm sido pouco debatidas e pouco compreendidas aqui no Brasil. Onde há, por um lado, um certo acomodamento ao passado, uma certa melancolia, uma certa ideia de que um passado pretensamente glorioso voltará, ou há uma espécie de escapismo. Alguns pensadores jovens e muito talentosos se voltando para o passado, para polêmicas que nada têm a ver com a nossa realidade, para discutir se Trotsky ou Stalin tinha razão. Algo que não tem condição nenhuma de trazer luz para os problemas que nós estamos vivendo. Nós conversamos há algumas semanas sobre o avanço do Bernie Sanders na disputa pelas eleições presidenciais nos Estados Unidos e como ele demonstra que é possível frear o avanço da ultradireita, apresentando um programa de transformações radicais da sociedade e sendo popular, sem falar para pequenas bolhas, dialogando com o conjunto da sociedade. Logo em seguida, nós fizemos uma espécie de radiografia do governo Bolsonaro, mostrando como se articulam a ala ultracapitalista do Paulo Guedes e da aristocracia financeira com a ala do porrete, a ala do Bolsonaro, dos seus filhos e dos ministros bizarros. Nesse programa nós, argumentamos também que essa articulação só é possível porque falta oposição, falta uma esquerda que apresente propostas concretas do mundo pós-labirinto em que nós nos metemos. E, finalmente, há uma semana, nós discutimos a ideia transformadora dos comuns. Os comuns como alternativa de redistribuição de renda e da riqueza num capitalismo do século XXI, no qual o trabalho organizado é substituído pelo precariado. E é preciso criar novos mecanismos, tanto de redistribuir a riqueza coletiva, quanto de produzi-la. Mecanismos baseados em novas lógicas, não a lógica do todos contra todos, do neoliberalismo, do empresário de si mesmo, do risco permanente de perder o emprego e perder as próprias condições de dignidade, mas condições de cooperação e de compartilhamento. Quando se discute a ideia do comum, surge sempre a pergunta, com que recursos? Quem financiará um programa que implica, por exemplo, a renda básica da cidadania, para garantir a todos condições dignas de vida? Quem pagará a conta quando a saúde, a educação, os transportes, a habitação de melhor qualidade forem públicos? A teoria monetária moderna, quando bem compreendida, liberta os governos de esquerda e, em especial, as sociedades da tirania financeira, dos orçamentos apertados, das supostas leis de ferro da responsabilidade fiscal. Ela demonstra que a moeda não é uma mercadoria escassa, mais uma relação social e política e que, portanto, é possível criar moeda nova sempre que houver consenso ou houver grandes maiorias em favor de transformações sociais relevantes. Essa teoria preenche, portanto, uma lacuna, uma lacuna contemporânea e histórica. Os problemas recentes são conhecidos. O segundo governo Dilma começou a se perder quando a presidente, mal saída das urnas que tinham garantido a sua reeleição, realizou o programa do seu adversário, o Aécio Neves, cortou direitos sociais, gerou um enorme desemprego e se divorciou para sempre do seu eleitorado, abrindo caminho para o golpe. Mas não foi só Dilma. Durante todo o período da esquerda no governo do Brasil, a falta de recursos foi o limite mental que impediu as reformas estruturais necessárias para mudar o país. Nós não tivemos uma reforma agrária que livrasse o campo brasileiro da ditadura do agronegócio. Nem tivemos uma reforma urbana que nos livrasse da especulação imobiliária, que oferecesse moradia digna para a maioria da população. No campo das comunicações, para um exemplo também importante, a empresa brasileira de comunicações, jamais teve um orçamento que lhe permitisse alçar voo e enfrentar os grandes monopólios da mídia. Mas essas lacunas não são só contemporâneas. Em uma série de textos que têm sido publicados pelo Outras Palavras, o economista José Luiz Fiore tem demonstrado que desde os anos 30, os governos de esquerda foram incapazes de realizar políticas econômicas que os distinguissem claramente dos governos conservadores. Quais são as origens dessa libertação que a teoria monetária moderna acabou sendo capaz de propor? Num certo sentido, essas origens estão num paradoxo, que é preciso compreender com atenção. Todo o discurso político, a partir dos anos 80, foi marcado pela ideia da supremacia da economia sobre a política e pela supremacia dos mercados sobre a democracia. É um discurso da suposta responsabilidade fiscal, da ideia de que o Estado tem que cortar despesas inúteis e de conceitos como esses. O paradoxo surge na crise de 2008. Para salvar os bancos falidos, os Estados, sob esses mesmos governantes que haviam feito todo o discurso da austeridade e da responsabilidade fiscal, torram dezenas de trilhões de dólares no salvamento do sistema financeiro. E não se contentam com isso. Uma vez salvos os bancos, a pretexto de relançar a economia, de enfrentar a recessão, esses mesmos Estados torram outros trilhões de dólares no chamado quantitative easing, que é a distribuição desses trilhões de dólares no topo da pirâmide financeira, na suposta ideia de que esses recursos iriam, com o tempo, escorrer por toda a sociedade. Isso é a raiz do aumento brutal das desigualdades. Esse dinheiro que correu a rodo pelo mundo se espalha por todos os países e é claramente, por exemplo, o que provoca a enorme inflação imobiliária em todo o mundo, nas nossas cidades, por exemplo, onde os preços em geral não têm aumentado muito, mas os preços dos imóveis dispararam devido ao imenso volume de riqueza, de dinheiro que se espalhou pelo mundo e que busca ativos onde se ancorar. A partir de um certo momento, começa a surgir uma compreensão desse mecanismo e uma crítica, no início, ingênua. O Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista Britânico, é o primeiro quem diz Vamos fazer o quantitative easing social. Já que os estados são capazes de distribuir dezenas de trilhões de dólares para os bancos, para o topo da pirâmide, esses mesmos estados devem ser capazes de distribuir outros trilhões de dólares para a saúde, para a educação, para os transportes públicos, para a habitação, para todos. É interessante notar que a teoria vem sempre depois da política. Diante da necessidade de defender o quantitative easing social, há uma busca a teorias que expressem essa nova ideia de dinheiro. A teoria monetária moderna, enquanto concepção acadêmica, tem cerca de um século. Porém, ela tem sido desenvolvida para os tempos contemporâneos por teóricos como a Anne Pettifor, uma economista britânica de uns 70 anos. A Anne Pettifor tem um livro impressionante, que vocês deveriam ler. Chama-se Just Money. Está disponível na internet, inclusive em formato eletrônico. Ela mostra algo que aparentemente é chocante. Devido às transformações por que passaram as sociedades, a política, a economia e as finanças ao longo do século XX, o dinheiro não é mais produzido principalmente pelos estados. O dinheiro foi primeiro liberado do padrão ouro, da necessidade de lastro em metais preciosos, pelo keynesianismo. Mas muito mais tarde, nos anos neoliberais, o papel de emissão de moeda, que era principalmente dos estados e dos bancos centrais, foi delegado por esses estados e por essas autoridades monetárias aos bancos particulares. A Anne Pettifor, em Just Money, mostra claramente como o banco, ao conceder um empréstimo a uma empresa, a uma pessoa física, ou mesmo a uma instituição estatal, ele cria dinheiro do nada. Ele realiza um registro contábil no qual ele gera essa moeda que ele está emprestando para nós, para as empresas ou para os próprios estados. A Anne Pettifor propõe, então, se é assim, é necessário que as sociedades e os estados recuperem a capacidade de criar dinheiro. E essa ideia revolucionária abre enormes avenidas políticas. Algumas delas já estão em prática. Em textos que o próprio Outras Palavras publicou, outra economista, essa norte-americana, a Ellen Brown, mostra como o enorme crescimento da China nas últimas décadas é possível graças a uma concepção completamente distinta da concepção tradicional sobre o dinheiro e os bancos públicos. A Ellen Brown descreve como o Estado chinês autoriza os bancos, por exemplo, a eliminarem as dívidas das empresas que estão em dificuldades quando isso é necessário para garantir trabalho ou para garantir metas sociais. Ela mostra como na China cria-se dinheiro para atender determinadas necessidades econômicas, políticas e sociais. Mas a realidade que mais interessa para a gente não é a da China ou da Ásia que tem condições políticas completamente distintas de nós. Um exemplo muito mais próximo da nossa realidade é o Green New Deal que tem sido proposto nos Estados Unidos tanto pelo Bernie Sanders quanto pela Alejandra Ocasio. O Green New Deal é uma espécie de revolução política porque ele articula duas tendências importantíssimas da crítica ao capitalismo e ele é capaz de fazê-las convergir. O Green New Deal propõe o seguinte até 2025 os Estados Unidos vão reduzir as emissões de gases do efeito estufa a zero. Porém isso não será feito cortando investimentos, cortando postos de trabalho, muito ao contrário. Isso será feito por um enorme programa de emprego para todos e de realização de obras públicas porque não é possível transitar de uma economia que devasta o planeta para uma economia que protege o planeta sem uma enorme transformação na infraestrutura, sem construir inúmeras centrais eólicas ou solares, sem substituir o petróleo, sem despoluir os rios, sem trocar o transporte em carros pelo transporte em ferrovias, em metrôs, em ônibus que seja. Os próprios proponentes do New Deal dizem é preciso uma enorme reforma tributária. Os ricos e as corporações têm que pagar impostos. Mas eles dizem também é possível recorrer à capacidade de emissão de moeda do Estado baseada na teoria monetária moderna. Próximo passo é imaginar o enorme efeito que tudo isso pode ter num país como o Brasil. A teoria monetária moderna abre caminho para que nós respondamos ao desencanto das maiorias com a desigualdade, com a piora das condições de vida, apresentando propostas de transformação radical da vida. Ele abre caminho para uma esquerda que não seja simplesmente responsável fiscalmente, mas para uma esquerda que dialogue com a angústia da população diante da desigualdade e da dissolução da democracia e que comece a dizer sim, é preciso uma redistribuição de riquezas radical. Ela precisa transformar a forma, por exemplo, do resgate das periferias. É preciso propor num prazo de 10 anos ninguém morará numa rua insalubre, ninguém morará num casebre, o Estado construirá ou reformará residências dignas nos centros das cidades para todos aqueles que necessitarem de residências. Ninguém será obrigado a ocupar uma área de manancial, ninguém será obrigado a viver numa área dominada por milícias a ter esgoto passando embaixo de casa. É preciso dizer, as nossas cidades não ficarão mais submetidas à ditadura dos automóveis. Nós vamos desenvolver um programa de criação de metrôs e de trens de superfície capazes de garantir a mobilidade urbana. É preciso dizer, o Brasil, que é um país continental, terá, de novo, uma rede de ferrovias com trens rápidos para que as pessoas sejam capazes de se deslocar pelo território nacional. É preciso dizer que, num prazo razoável, nós vamos despoluir os rios urbanos e o mar nas proximidades das grandes cidades. É preciso dizer que a escola de excelência e de inovação será a escola pública, que o SUS será resgatado, que nós seremos capazes de promover na Amazônia o desmatamento zero e o aproveitamento da biodiversidade da floresta. Que nós vamos enfrentar a monopolização da economia, recriando condições para que floresçam milhares de pequenas empresas com crédito farto oferecido pelo Estado. Tudo isso tem a ver também com o resgate da democracia. Diante da crise da representação, a ultradireita propõe destruir a democracia. Ela diz que todos os políticos são iguais e que eles devem ser substituídos por homens fortes. Nós precisamos ser capazes de propor o oposto. Diante da crise de representação, é preciso devolver o poder às maiorias. É preciso estimular as sociedades a se voltarem para si mesmas, a identificarem os problemas, os gargalos, a identificarem as soluções e a construírem também princípios de desalienação. É preciso discutir o que é possível fazer agora, o que terá consequências que não permitem realizar determinados projetos, o que precisa ser adiado por um pouquinho mais tarde. Por tudo que você viu até agora, fica claro que a teoria monetária moderna, junto com os comuns, junto com a observação de fenômenos que estão se espalhando pelo mundo, expressam uma possibilidade de renovação ampla. É possível reconstruir uma esquerda que não esteja preocupada com os ajustes fiscais, que não esteja empenhada em reproduzir nos seus estados, como estão alguns governadores, a contrarreforma da Previdência que o governo Bolsonaro realizou em plano federal. Que seja capaz, de novo, de imaginar um futuro pós-capitalista e que enxergue os meios políticos, teóricos e práticos para realizar as grandes transformações de que o Brasil precisa. Temos.